Então, bem-vindos, bem-vindas a Arquivos em Vigília, essa é a nossa quarta edição. Arquivos em Vigília, para quem não conhece o trabalho que fazemos, eu sei que temos alguns rostos reconhecidos, que já tem participado em outros anos, mas para aqueles que não sabem o que é Arquivos em Vigília, já tem quatro anos de trabalho, a gente começou no ano 2021, com Laura Casaretto, está aqui na tela, na minha esquerda. Laura, eu trabalho com o Arquivo Histórico Nacional da La Plata, e eu trabalho no Wikimedia Argentina, no projeto de cultura. E em 2021, devido à impossibilidade de sair para a rua pela pandemia, isso foi em 2020, e em 2021 também, a gente pensou que poderíamos usar a nossa expertise pelo patrimônio, pela cultura, pelos arquivos e tudo aquilo que a gente quer armazenar. queríamos fazer algum tipo de vigília para o 24 de março, do jeito virtual, de maneira virtual, com diferentes documentos, fotografias, qualquer coisa, tipo de arquivos, resoluções, qualquer tipo de documento de arquivo, e através de fazer algum tipo de vigília virtual para para o 24 de março, que é o dia da memória, verdade e justiça na Argentina. O que a gente faz nessa data, em março, é convidar diferentes espaços, instituições de memória, que foi, apaguei o meu mic. Então, o que nós fazemos é trabalhar com diferentes espaços de cultura, de memória, e fazer um acesso livre em cada um dos projetos Wikimedia, que é uma das coisas que vamos falar depois também. E nesse ano, a mudança que a gente fez tem a ver com ter algum tipo de um diálogo mais informal, tipo de debate com outras pessoas, temos um colega do Brasil, que temos aqui, João Pistansky, que ali pertence ao Wikimovimento do Brasil, que é tipo com o irmão Wik, para que a gente possa falar com outras pessoas, também daqui da Argentina, que tem trabalhado em outros processos, que provavelmente tenha diferenças, mas também similitudes que têm a ver com o trabalho dos arquivos. E como esses arquivos têm ou falam sobre memórias ou vozes invisibilizadas, que é principalmente o que nós achamos que está nos ligando. Então, agora eu posso deixar que a Lau continue falando um pouco mais. Então, boa tarde para todos, para todas. Obrigada, Ange. A ideia é, principalmente, a gente está falando devagarinho para a interpretação, achamos que é algo muito importante para esse espaço particular. Recentemente, a gente teve o 8 de março, achamos que esse diálogo de hoje tem a ver com o arquivo, com mulheres, que tem a ver com a perspectiva de gênero. E também achamos que é uma data que está perto do 8 de março e achamos que é importante também tomar essa perspectiva. Então, nesse sentido, queríamos continuar contextualizando o que é arquivos em vigília, onde todas as pessoas que trabalhamos aqui, em diferentes arquivos, em diferentes documentos ou projetos do Wikimedia, como Wikimedia Commons, ou diferentes artigos na Wikimedia, achamos que é um trabalho arquivístico que tem a ver com recuperar, de ter essa documentação de lugares que foram, de algum jeito, não lembrados, não retornados, pode-se também peças de arte, é tipo de um processo arquivístico que é fundamental, da parte do arquivo sem vigília. tem a ver também com potência, o que é os arquivos, o que é a ciência dos arquivos, para pensar em como a gente trabalha nesses espaços de trabalho, então, para poder armazenar essas memórias. E depois temos o João, que ele vai falar para nós sobre o trabalho que ele faz no Brasil, os arquivos, que tem a ver com como se garantir os diferentes direitos, e como os arquivos, geralmente, podem ser espaços negligenciados pelas instituições ou pelo Estado, então, achamos que tem um sentido político. Na última ditadura do nosso país, onde tínhamos muitos corpos desaparecidos, queimaram livros, documentos. Então, essa ideia de recuperar esse sentido cultural nesse contexto político atual, achamos que é muito fundamental. Tem a ver também com a cultura, esse sentido cultural. Muitas vezes, os arquivos são apagados pelo mesmo Estado. Então, é por isso que temos essa organização de arquivos. Temos um termo que usamos muito em qualquer biblioteca, livraria, que tem a ver com a recopilação do material dos livros, que podem ser como um ato usado para a memória. E também, como eu falava, vamos falar também de pessoas que foram invisibilizadas, memórias de mulheres, memórias de diferentes arquivos personais, que são complexos, onde temos algum tipo de disputa entre poder e sentido, e onde também percorremos diferentes trajetórias personais com outras histórias também ligadas. É por isso que achamos que os diferentes arquivos personais são como um pilar da memória. achamos que não somente temos que trabalhar com papéis, achamos que o pessoal é político e também a conservação dos diferentes papéis. Então, temos uma relação muito importante porque trabalhamos também com a Universidade da Plata, e a ideia é poder visibilizar essas estratégias, essas perspectivas e como trabalhar do jeito colaborativo e também escutar outras práticas que se fazem nessa área. Bom, continuamos então, muito obrigada por essa introdução. E foi muito política, isso foi bom, é bom estar aqui num espaço e falar desses temas, desses tópicos. Vou apresentar, então, aos convidados e convidadas. Vamos começar com o João, João Alexandre Piszczanski, o diretor executivo do Wikimovimento Brasil, membro do conselho do grupo Wikipedia and Education, possui doutorado em sociologia pela Universidade de Wisconsin-Madison, onde pesquisa a institucionalização de políticas não convencionais no transporte público, é pesquisadora associada do Centro de Pesquisa, Inovação e Divulgação em Neuromatemática, publicou diversos materiais sobre o mundo do Wiki, como a infraestrutura técnica de iniciativas culturais na Wikimedia, em 2022. Em 2023, produção colaborativa em ambientes digitais e o programa educacional da Wikipedia, como prática educacional aberta, também entre outros. Temos também a Guilherme Agustin Clark, que é professor de História e professor na Universidade Nacional de La Plata. Ele foi diretor do Arquivo Histórico da Província de Buenos Aires, atualmente, é o diretor do Arquivo Provincial da Memória, vinculado à Subsecretaria de Direitos Humanos da Província em Buenos Aires. Em sua pesquisa, ensino e gestão pública, concentrou-se na história recente argentina e da província de Buenos Aires. E também temos uma convidada a mais, que é Celina Torres Molina, ela é professora ceramista e trabalhadora das artes, filha de Celina Lacay e Ramon Torres Molina, que foram presos políticos na Argentina durante a última ditadura cívico-militar. Ela também vai compartilhar a sua experiência de arquivos. A ideia é que temos três eixos para ter essa convexa, esse diálogo, o que a gente gostaria de escutar, qual o trabalho de arquivos que vocês fizeram e como é que foi ou está relacionado com diferentes questões políticas, legislativas, culturais. Também qual é a importância dos arquivos nas perspectivas de direitos humanos e de gênero. E também quais foram as experiências para trabalhar essas temáticas de direitos humanos e principalmente com o gênero, com arquivos. e também um pouco o que estávamos falando antes, né? Quais são esses arquivos? Guilherme, você gostaria de começar com a primeira, o primeiro eixo, a primeira pergunta. Também queremos agradecer a João e a Celina por também ter aceitado o convite para esse diálogo. Eu quero também dizer boa tarde para todas, todos e tudais. Eu sou o diretor do Arquivo da Memória da Provincia de Buenos Aires aqui em La Plata. Para mim é um prazer estar aqui com o João e com a Celina, com quem já tenho trabalhado anteriormente. E acho que o primeiro eixo que a Laura mencionou, falou, que tem a ver com como o nosso trabalho está relacionado com diferentes questões políticas, culturais ou legislativas. Se você quiser unir essas três questões, políticas, culturais e legislativas, também podemos lembrar que no nosso trabalho dos arquivos, dos arquivos que têm a ver com questões do passado, com materiais que têm a ver com o passado, temos que lembrar que o nosso trabalho está muito ligado com o presente. Esse é um projeto de trabalho, tem a ver com as perguntas que nós fazemos. E eu acho que também pode ser cada uma das decisões que a gente toma podem ser inconscientes. E claro que este presente tem particularidades para o nosso país, para o nosso continente, para a nossa região, como aqui o nosso companheiro João e outras pessoas do Brasil que estão escutando. A nossa perspectiva do futuro tem características bem particulares, que acho que tem a ver com o tempo que a gente tem que viver hoje. Estamos sempre pensando que o arquivo é um trabalho que tem a ver com armazenar visibilizar, de fazer algo acessível. E tentamos pensar que pode ser um processo muito longo. Não estou falando de uma eternidade, mas sim de um prazo bem longo. Onde nós temos que encontrar o material que podemos usar para os arquivos. Eu acho que essa ideia do futuro é uma ideia que... Que é uma ideia filosoficamente difícil de manter no tempo. Provavelmente, essa é a reação de porquê o arquivo é um trabalho do passado, mas também do presente, do dia a dia. Embora isso não somente tenha a ver com conhecimento cultural e político, eu acho também que o legislativo é muito importante também. O que permite que tenhamos algum tipo de ancoragem para proteger o patrimônio, os arquivos da memória. E eu gostaria de apresentar o nosso arquivo. O Arquivo Provincial da Memória é uma instituição muito nova, que foi criada no último mês do ano 2020. E começamos trabalhando em 2021. O primeiro trabalho foi um encontro muito similar a este aqui. nesse mesmo mês do ano 2021 e tem a ver com uma decisão política do governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof. Foi uma das primeiras medidas do governo que ele fez com a Subsecretaria dos Direitos Humanos da província. O que foi importante na criação do arquivo? No primeiro lugar, porque na província de Buenos Aires não tínhamos um arquivo. Em segundo lugar, desde 2004, tínhamos na Argentina, eu acho que o primeiro Arquivo Nacional da Memória, pelo menos com esse nome, foi criado em 2004 o Arquivo Nacional da Memória. E a província de Buenos Aires é uma província que, pela quantidade de pessoas, de população, pela diversidade, pela própria história, representa mais da metade da população nas questões boas e não tão boas, mas ruins, que têm a ver com os argentinos. A nossa província sempre tem um número de representação muito maior, grande. Principalmente quando falamos da ditadura militar que nós temos, principalmente as crianças que foram pegadas. Também a rede que fez a repressão na última ditadura. Nessa província tinha 257 centros clandestinos. E a ração pela qual o primeiro arquivo da Argentina foi criado, principalmente aqui na província de Buenos Aires, está totalmente relacionada à última ditadura militar na Argentina. E a sua vez está enquadrada temporalmente, que nos permite lembrar dos 40 anos da democracia na Argentina. Quando falamos da democracia na Argentina, falamos de um período histórico. achamos da democracia porque tivemos essa ditadura militar, que foi como um... foi algo que fez um antes e um depois da nossa história argentina. E isso ainda, algumas vezes, pudemos ver essa diferença, como persistiu. Obrigada. Não sei se eu posso falar assim, podemos dizer que estamos mal, mas eu acho que como não tínhamos um arquivo da memória provincial na província, se tínhamos em 2004, tínhamos uma lei, que era o Lei do Registro Único da Verdade na província de Buenos Aires, que tinha a obrigação de parte do Estado Provincial de custodiar, custodiar, proteger aquela documentação que existisse nos diferentes poderes que tinha de algum tipo uma marca da última ditadura militar, uma impressão. essa lei foi feita no ano 2000, que ainda não tínhamos a lei do indulto, do amnistia, ainda no nosso país. Então, foi essa primeira lei que foi, que fez que a gente se perguntasse porque tínhamos essa ditadura. Então, essa lei também facilitou que a população pudesse ter acesso àquilo que aconteceu e que claramente nesse contexto atual, no presente, parecesse que está, que está se sendo não reconhecido. o que nós vemos que temos diferentes questões culturais e políticos que, quando foi criado o arquivo em 2021, em outros países da região, em outras latitudes, apareceu o termo do negacionismo. Que, no ano 2023, o que nós vemos depois de uma longa campanha eleitoral para a presidência, essa questão do negacionismo foi algum tipo de marginalidade porque alguns grupos tipo neonazis ou pessoas familiares de diferentes repressores da ditadura começaram a, nas redes sociais, de falar desse termo em aqueles lugares com mais visibilidade, até, até que temos na vice-presidência da nossa nação uma advogada defensora dos repressores da ditadura. e por isso que achamos que é muito importante cada um desses arquivos, mas também foi muito difícil de compreender por que tínhamos esses grupos de pessoas que não queriam dialogar com outras pessoas da sociedade. Geralmente, essas eram gerações muito mais jovens. Eu acho que se voltarmos para os eixos principais, quando nós tivemos, apresentamos esse arquivo em 2021, onde falávamos da perspectiva de gênero, que era algo novo, que era quase como uma criação, quando falávamos de um arquivo em 2020 criado com perspectiva de gênero, então a gente fez isso no arquivo, mas hoje achamos que desde o Estado Nacional a perspectiva de gênero está sendo proibida. Não se pode falar basicamente em nenhum tipo de dependência social para falar da perspectiva de gênero. Então eu queria trazer algo que falou uma companheira de outras pessoas, mulheres ativistas, que faziam militância, presas políticas da Argentina, ex-presas políticas da Argentina, e nessa homenagem ela falou que a perspectiva de gênero, o feminismo e os direitos humanos são a mesma luta, luta é uma mesma linguagem, que tem resistências e lutas muito similares. Já quase vou deixar que outras pessoas falem dos outros eixos também. João, então você queria falar da perspectiva do Brasil, né? Você acha? Por favor, quem quiser, quem esquecer de escutar em espanhol podem trocar do canal. Então vou começar a falar daí que só para lembrar que tem um espaço para poner en espanhol para que precisasse, porque eu vou falar em português primeiro. Queria agradecer esse espaço, chego nele com bastante humildade e também bastante afeto em ver tantas pessoas enfim, com quem apesar de não conhecê-las eu imagino que tenhamos uma trajetória em comum em prol do conhecimento livre e da luta por um mundo de informação mais aberta queria agradecer aqui ao Guilherme a Celina por estarem comigo nessa apresentação também a Laura em nome da Wikimedia Argentina pela organização também a todas e todos por estarem aqui presentes eu recebi um aviso aqui de que tem um problema na interpretação vocês estão me ouvindo em espanhol está funcionando? e eu vou fazer essa minha fala talvez em dois momentos esse primeiro eu vou apresentar um pouco desse contexto brasileiro que de fato tem algumas similaridades com o caso argentino e depois em outro momento eu preparei uma apresentação um pouco mais formal para apresentar um projeto ao qual eu me dedico há muitos anos basicamente uma década tentando entender a situação da informação sobre as pessoas mortas e desaparecidas na ditadura brasileira e esse é um ano iniciando essa discussão sobre contexto bastante importante no caso brasileiro porque assim como na Argentina tem uma experiência de ditadura recente no Brasil nós também tivemos um golpe militar em 1964 que portanto completa 60 anos este ano e também são 10 anos daquilo que é talvez um marco na memória e na luta por memória sobre os crimes e as violações de direitos humanos em nome do Estado durante a ditadura militar civil militar brasileira que é a Comissão Nacional da Verdade que foi um marco sobre aquilo que nós temos hoje de registro e dentro desse contexto da minha perspectiva que é uma perspectiva do ativismo em relação ao conhecimento livre aquilo que para mim é o mais importante e ecoa aquilo que já foi dito pela Laura em algum momento e pela Andy que toca os pontos do Guilhermo é que o conhecimento importa aquilo que você sabe importa e modifica a história e trazer esse conhecimento para a arena pública modifica o modo como esse conhecimento e como a arena pública vai entender os processos políticos e históricos então esse conhecimento muitas vezes ele está dentro de espaços institucionais como são os arquivos e os arquivos têm uma função de guarda dessa informação e de validação dessa informação fundamental mas o conhecimento ele também está depositado nos arquivos pessoais basicamente na história de vida que é o que nós aqui hoje também vamos sobre o que nós vamos conversar e encontrar uma negociação entre aspas entre a transparência o conhecimento livre a instituição de guarda e a história pessoal a história de vida é um desafio que é um desafio talvez um dos desafios mais importantes da gestão da informação democrática como é que nós vamos organizar o debate público sobre aquilo que importa e isso é um primeiro elemento o outro ponto é que esse conhecimento portanto da memória dos crimes da atuação do Estado ele é um ele é um conhecimento com prazo de validade e talvez o Brasil e aí sim uma infeliz similaridade passou por um processo com a eleição do governo Bolsonaro que foi nos mostrar para nós que lidamos com o conhecimento aberto de que o Estado pode fechar esse conhecimento e no caso brasileiro uma das primeiras medidas que o governo Bolsonaro tomou foi politizar o arquivo tornar o arquivo um objeto da intervenção política direta tanto é que foi deslocado o arquivo nacional brasileiro que é o principal órgão arquivístico Brasil para baixo da gestão do Ministério da Justiça que era que tinha como ministro o juiz responsável por prender o atual presidente brasileiro que era o Lula e com isso todo o fluxo de informação sobre a ditadura militar foi travado nenhuma informação e estou ouvindo um barulho aqui não sei se alguém está com o microfone ligado nenhuma informação que a gente buscava obter era possível de ser trazida o arquivo foi politizado segunda coisa segundo o processo que o Bolsonaro fez dentro dos arquivos uma intervenção política direta ele mandou apagar desapareceu o arquivo sobre os relatos de crimes de mortos e desaparecidos nos processos feitos pelo Estado de um dia para o outro simplesmente o site que os depositava na internet sumiu e nunca mais voltou ao ar ou seja esse conhecimento que é um conhecimento institucional não apenas ele importa mas ele está permanentemente sob a pressão do Estado mesmo Estado que coleta essas informações por meio dos seus mecanismos também é o Estado que em algum momento decide silenciar a nossa intervenção e eu vou falar daqui a pouco dentro desse caso é uma intervenção por um lado política de garantir que essa informação não se perca porque não apenas o conhecimento tem que ser livre mas ele tem que estar disponível aqui em consulta e a gente começou até e aí a importância de difundir publicamente os arquivos por um acaso e também por um bom por uma sorte nós tínhamos começado o trabalho de trazer dos arquivos principalmente do arquivo nacional para dentro da Wikimedia dos repositórios digitais abertos antes da eleição do Bolsonaro porque senão essa informação ela teria se perdido e aquilo que a gente não salvou se perdeu porque existem ferramentas de memória da internet mas elas não registraram alguns dos arquivos então essa informação talvez permanentemente alguns dossiês sobre violações do Estado no regime militar brasileiro se perderam então a atuação a pressão sobre o Estado e a atuação conjunta da sociedade civil com os arquivos é um processo de garantia dessa informação disponível do ponto de vista legal algo que eu também rapidamente vou mencionar é que o arquivo ele é para nós pelo menos no caso brasileiro e aqui pensando também em arquivos municipais que são geralmente arquivos menores de validação da informação do ponto de vista jurídico então o trabalho arquivístico para nós especialmente dentro do ambiente do conhecimento livre ele é um trabalho que nos permite com algum grau de confiança transferir informação que está sob a guarda de arquivos para dentro de repositórios comuns por meio de uma validação de licenciamento de direitos autorais de validação dos direitos de personalidade associados e também muitas vezes de troca de compartilhamento sobre decisões de curadoria daquilo que merece ou não ser tornado público aquilo que deve ou não passar por uma difusão mais ampla então nesse aspecto político e jurídico nós estamos portanto atuando como uma complementação muitas vezes da missão do arquivo uma forma de transpor aquilo que é a função primordial do arquivo que é a memória para dentro daquilo que faz com que a memória se torne memória coletiva memória pública memória comum por meio de uma infraestrutura nossa que é do conhecimento aberto só para terminar antes de falar de um projeto um pouco mais específico dizer que para nós uma iniciativa de parceria de apoio institucional com o arquivo nós costumamos interessantemente defini-la em quatro etapas a primeira política que é convencer o órgão cultural o arquivo o museu a biblioteca a atuar dentro do ecossistema do conhecimento livre uma jurídica em que você tem que lidar com as questões do direito autoral direito patrimonial dos conteúdos uma técnica a gente está lidando com muitas vezes acervos muito grandes então no caso do acervo do arquivo nacional a gente já trouxe para dentro da Wikimedia dezenas de milhares de documentos para dentro do ecossistema do movimento Wikimedia e esse enfim é um impacto daí na quarta etapa ou seja depois da técnica o impacto de difusão é que esse é um conteúdo extremamente visível então no caso do arquivo nacional do Brasil que é um arquivo portanto muito grande federal nós lidamos muitas vezes com visualizações de milhões e milhões e milhões para cada uma das imagens das principais imagens que nós subimos por mês então realmente é algo que modifica o debate público então encerro por aqui daqui a pouco eu falo um pouco mais passo enfim gentilmente para a Celina que eu também queria agradecer por estar aqui conosco especialmente muito obrigada João em relação com isso que você estava falando de arquivos de democratização da memória nós gostaríamos que a Celina pudesse nos contar o arquivo da Celina Lacai para que ela possa nos contar quem era essa pessoa eu vou deixar para a Celina falar boa tarde a todos todas eu estava escutando vocês a Guilherme e João e eu acho que o meu trabalho é totalmente diferente porque o trabalho feito e eu faço esse trabalho desde um ponto de vista mais pessoal que tem a ver com a minha história e tem a ver com a possibilidade de mostrar esses arquivos a partir do arte e desse jeito eu poderia contar a minha história antes eu não podia e foi o arte e foi o arquivo pessoal o que me permitiu contar uma história que a partir de que eu peguei uma decisão e eu realmente consegui contar essa história e não deixei de fazer isso começou já há muito tempo quase 13 anos foi com o trabalho da da tese foi uma peça de arte que se chama elas sabem que são diferentes peças de cerâmica de arte e comecei a mostrar nessa nessa peça de arte foi o meu arquivo pessoal que eram as cartas que tinha escrito a minha mãe quando ela ficou presa na prisão de De Boto ela ficou sete anos lá prendida ela foi prendida quando eu tinha dois anos então toda minha infância com os meus irmãos as comunicações com minha mãe foram praticamente através dessas cartas que ela escrevia para nós eu não sabia ler lógico o princípio então eu somente mandava para ela imagens eu sou a mais pequena de três irmãos Javier e eu e meu outro irmão começamos a naturalizar esse trabalho e se vocês me perguntam se éramos conscientes do que acontecia na sociedade o que aconteceu na ditadura eu acho que essa era a minha pergunta eu não era muito consciente eu continuamente pergunto a mesma coisa às vezes eu acho que sim às vezes eu acho que não são conscientes mas eu sempre teve essa intenção de mostrar que o trabalho que estava fazendo essas presas políticas era algo que ninguém falava e também não o que acontecia com essa infância será falado também não não somente foi a minha infância mas as dos meus irmãos e também outras infâncias que tinham que compreender que os pais e as mães dessas infâncias estavam prendidas então a única forma de comunicação eram essas cartas então comecei a reler essas cartas que a minha mãe tinha escrito e depois de ela ficar sete anos prendida na prisão ela teve um câncer que ela estuvo quatro anos mais depois de sair da prisão e ela morre isso aconteceu quando ela saiu da prisão eu tinha oito anos e quando ela morreu ou faleceu eu tinha doze anos então quando eu quando ela faleceu com esse arquivo pessoal que eram essas cartas eu comecei a conhecer muito mais a minha mãe eu comecei a trabalhar com o Guilhermo aqui no arquivo provincial e é muito interessante que o meu trabalho arquivístico foi trocando com o tempo quando eu ia para viajar eu levava todos os originais mas eu não era consciente que devia levar esses materiais originais não sei eu levava algo tão pessoal tão histórico tão meu até que eu compreendi que eu tinha que digitalizar esses arquivos e aí foi quando eu quando eu falei com o Guilhermo aqui no arquivo provincial da memória e aí começamos a digitalizar tudo esse arquivo pessoal que eu tinha foram sete anos de cartas que ficaram guardadas que o meu pai também guardava então eu tenho muito material a minha mãe era professora de história ela tinha sido formada da universidade de La Plata eu sempre falo que minha mãe com a minha tia foram as primeiras formadas formadas na universidade de uma família que era muito trabalhadora e elas têm passado por escola por faculdade foram um reconhecimento que continuamente ela mostra isso nas cartas que ela escreveu para mim e para os meus irmãos então qualquer pessoa que quiser minha mãe escreveu também um livro para crianças de contos que ela escreveu quando estava prendida na prisão que eu posso trazer esse livro para quem quiser quando as pessoas pedem esse livro para mim esses contos falam um pouco da história argentina eu sempre lembro eu acho que é uma maravilha que a minha mãe em cada conto cada conto que ela escrevia enviava para a prisão onde estava o meu pai e outra cópia desses contos que ela mandava ela deixava lá na prisão da Vijadevoto eu não estou escutando muito bem estou tentando de se vocês puderem se vocês se você puder apagar a câmera provavelmente é melhor para a gente possa te escutar melhor vamos tentar mais uma vez contava para vocês que alguns anos de uma companheira que estava com a minha mãe ela enviou para mim uma cópia desses contos que são esses contos que também o meu pai tinha e foi assim que pudimos fazer esse livro essa publicação a minha mãe era uma professora de história e ela gostava de escrever contos de escrever poesia eu acho que quando ela estava prendida lá na prisão nesse local horrível acho que o que eu entendi compreendi desses contos é que eu eu acho que esses contos me ajudaram a viver num mundo poético ainda ainda quando ela estiver lá prendida eu agora que eu sou mãe também estou lendo esses contos eu senti essa necessidade de fazer algo com esse arquivo que minha mãe tinha me enviado eu achei eu queria compartilhar compartilhar esses arquivos sei lá uma carta um desenho qualquer coisa que a minha mãe fazia que muitas dessas cartas inclusive tinham um tipo de censura então como era possível que todas essas cartas que a minha mãe enviava para mim e para seus filhos eram censuradas dessas poucas vezes que eu consegui visitar minha mãe na prisão eu lembro como as pessoas os militares procuravam se tínhamos algo conosco na nossa roupa então eu não sei se todo mundo conhece esse tipo de histórias se sabe como era a vida dessas pressas políticas se sabiam que os arquivos pessoais são também esse lema do pessoal é político então eu quis eu decidi visibilizar esse trabalho que a minha mãe tinha feito quando ela estava aprendida na verdade quando eu comecei com esse trabalho arquivístico somente eu foi tudo muito uma satisfação gigante muitas pessoas tinham se tem vindo para falar comigo para pensar em fazer outras coisas arquivísticas muitas pessoas também pedem esse livro que eu tenho desses contos do arquivo quando a minha mãe saiu da prisão ela recebeu uma uma bolsa e foi isso que então a gente agora estamos distribuindo esse livro de contos que ela fez infelizmente no começo do livro ela conta que quando ela tem uma entrevista de trabalho para entrar numa empresa e perguntavam por que ela estava presa achavam que ela era muito perigosa porque tinha muito nível intelectual então achavam que ela tinha sido presa precisamente por isso que essa era uma das razões pela qual ela foi prendida e agora em em março que temos essa atividade mais importante ainda todos os meses eu vou com essas peças de arte eu vou para diferentes locais eu vou para Vietma o arquivo foi quem me convidou para levar essas peças de cerâmica e já tem três anos que eu estou cada 24 de março em algum outro local que não é aqui então é um pouco como nostalgia que não estou presente aqui mas eu gosto muito de ir para diferentes locais e levar cada uma das peças de arte que eu fiz eu também fui para a Universidade do Quilmes a UNC que que felizmente eles me ajudam também para levar então essas peças de um lado para o outro em dezembro de 2022 no espaço da memória eu conheço uma trabalhadora que também faz um trabalho arquivístico que também é atriz dessa pessoa como ela tinha lido tanto as as cartas ela fez com o seu companheiro que também trabalha lá no espaço da memória que bom que Diego não está aqui porque eu não lembro bem o local onde ela trabalha mas é um organismo similar mas o que eles fizeram foi contar o que foi o terrorismo do estado a partir dessas cartas que eu mostrei e além disso também fizeram uma uma peça de teatro numa escola secundária e quando eles começaram em junho do ano passado já tinham também datas para fazer essa mesma peça de teatro até novembro desse ano e eles falaram que então muitas outras escolas secundárias puderam puderam ver essa peça também então para mim ter lido ou ter essas cartas que foram tão que foram criadas escritas num momento tão especial que foi horrível que bom que agora esse pode também se apresentar de outra de outra maneira de outro jeito com a poesia com o arte então que bom que essa história pessoal da minha mãe pode ainda ser contada do outro jeito não somente com essas cartas que eu tenho eu eu senti que a minha mãe tinha feito muitíssimo por nós e que eu tinha que pegar cada uma dessas cartas compartilhar isso com a sociedade com com as pessoas para que elas puderam ver esse trabalho de resistência com o amor que ela fez ainda quando esteve prendida eu vou não queria te interromper mas queria te perguntar se ele em arquivos em vigília ela vai mostrar algumas delas que foram censuradas e ela vai mostrar então que alguma dessas cartas tem o seio de censura que ainda foram trazidas ou sim trazidas ainda tem esse seio de censura achamos que também muito importante continuar com esse material arquivístico disso e depois queríamos também perguntar então de que do que jeito para Guilhermo e para João que estratégias estão se fazendo desde a Wiki para que você puder contar qual esse eixo em comum não sei qual de vocês gostariam de começar com a resposta com a pergunta quem quiser começar gostaria somente temos meia hora até terminar vamos tentar que cada um possa falar alguns minutinhos eu vou falar algo pequeno que é somente um diálogo uma eu não tenho nada preparado mas eu acho que o diálogo vai se tornando diferente a partir de cada uma das intervenções que cada um faz eu escutei Celina muitas vezes e cada vez que ela fala é muito uma sensibilidade muito grande maior Muitos de nós temos essa costume que não é boa de estar com o celular ela falou para mim e me disse que achava que o relatório a história de Celina é muito forte e também perguntou como foi que esse arquivo era tão legal ao mesmo tempo então eu falei para ela esses são os arquivos da memória essa questão da sensibilidade da humanidade da impossibilidade de ser somente algo técnico mas que o arquivo seja algo que de algum jeito nós atravesse com o nosso trabalho também eu acho que também é importante para nós ter uma melhor organização com cada um desses arquivos desses materiais eu queria dizer algo mais nesses 15 minutos mas eu não posso deixar de pensar que tem a ver com o gênero que Laura também já falou antes disso há um ano nós fizemos um evento onde tivemos algumas pessoas onde Celina e Laura também estiveram presentes mas também outras companheiras estiveram presentes Ana Cariaga e o nome que nós chamamos esse evento foi Arquivos Mulheres de Memória e tinha a ver com os arquivos que eram de coleções personais mas era algo que Zelina já queria trabalhar e outras pessoas também Ana Cariaga eram todas mulheres que quiseram que tinham decidido criar um arquivo nas suas próprias casas que também achavam que provavelmente isso tinha que ser público que tinha que ser apresentado em algum tipo de arquivo e que também esses arquivos pessoais provavelmente também tinham passado por outras mãos de outras mulheres temos uma das mulheres que seu irmão foi desaparecido e foi a mãe dela que começou com esse arquivo e outra coisa que eu estava pensando é que Andrea Copani ela fez um trabalho uma palestra que ela fez com outras companheiras e falava dos diferentes papéis que tem as mulheres nos diferentes arquivos como produtoras como criadoras quando como por exemplo nesse arquivo aqui que está criando Celina Torres Molina mas o arquivo foi protagonizado por sua mãe por Celina Lacay ainda quando o arquivo pertence a Celina Torres Molina então quais são os papéis que tem cada uma das mulheres em cada uma dessas instituições nos arquivos e também como usuárias de esses arquivos dessas pesquisas e voltando essa ideia do gênero uma das linhas de trabalho que nós temos pensado para esse ano é trabalhar em conjunto com uma coletiva que também tem a história da Celina Lacay que que é uma coletiva que se chama Expressas Políticas que tem criado diferentes livros elas estão apresentando um livro que se chama Nós em Libertade que tem também oito ou sete outros livros mais pequenos que são parte dessa publicação e nessa coletiva você pode ver essa questão de rede de de um trabalho horizontal coletivo colaborativo e os arquivos e esse arquivo da memória principalmente é um arquivo que foi criado para trabalhar em comunidade em muito pouco tempo hemos criado e também pensando nessas mulheres nas avós nas mães de Praça de Maio nós achamos que tínhamos que estar em um mundo eu acho que muitas pessoas que trabalham com arquivos vão me entender com algumas questões teóricas discussões mas sempre procuramos algum tipo de características onde possamos criar diferentes arquivos estatais da província o governo da província de uma quantidade de ativos muito gigante então nós achamos que era muito necessário que o trabalho possa ser em rede colaborativa de maneira coletiva temos temos conseguido diferentes formaturas formações isso foi possível porque trabalhamos com outros arquivos também da província como por exemplo o arquivo histórico que também trabalhou com esse programa de financiação mas esse trabalho sempre foi feito do jeito horizontal colaborativo e acho que é muito importante também falar disso agora nesse contexto atual eu acho que esse é o jeito de trabalhar esses exemplos que foram criados em com outras pessoas com outras organizações que tem a ver com a militância que a gente fez nos últimos 40 50 anos e por exemplo falando dessa coletiva que eu falei antes eu acho que esse trabalho colaborativo também pode ser parte dessas instituições para que sejam mais colaborativas nesses tempos nesse contexto onde temos que ter um papel importante eu acho que a responsabilidade é fundamental para todas as pessoas que estamos aqui acho que estamos frente de uma instância de desaparecer diferentes arquivos e principalmente de desaparecer nacional já falou disso também quando estava falando do que aconteceu no governo de Bolsonaro estamos falando de diferentes instituições culturais que foram eliminadas pelo governo atual aqui na Argentina e ainda quando o estado é quem faz essas decisões as diferentes medidas começam com aquilo que está muito mais perto mas se pensamos o que aconteceu na ditadura começou não somente na universidade pública e não na universidade privada isso foi e vai ser para todas as instituições é somente uma questão de tempo então eu acho que temos um trabalho uma tarefa que é muito forte que tem a ver com a com o trabalho colaborativo e que então possamos propor para a sociedade que procuremos diferentes jeitos maneiras de visibilidade com a wikipedia estamos trabalhando isso também achamos que temos que ir para a rua temos que nos encontrar e procurar essas outras histórias como essa que compartilhou Celina mas não somente empatia com essas histórias mas também humanidade então isso que eu queria dizer muito muito obrigado João então por favor você pode falar já tá bom obrigado eu vou tentar fazer uma apresentação que vai eu vou ter que cortar mas eu não sei muito bem como fazer acho que eu não tenho o acesso ao botão de apresentação então não sei se o organizador da chamada talvez possa colocar para mim tá me dizendo que eu não tenho direito mas enfim se não talvez você possa colocar eu vou te pedindo para eu não estou autorizando deixa eu testar de novo agora acho que vai tava aparecendo uma mensagem que eu não tava sendo autorizado eu vou fazer um pouco uma apresentação vai ser um pouco mais estruturada enfim eu sou uma pessoa que eu gosto de estruturar para contar um pouco talvez o meu projeto dentro da questão da da violência em nome do estado na ditadura civil militar brasileira que foi basicamente o meu ponto de entrada dentro do universo da wikipédia em 2014 quando era professor de jornalismo eu me coloquei enfim uma responsabilidade também um pouco pessoal minha mãe foi exilada política durante a ditadura morando na França aliás por isso enfim que minha família toda está deslocada na França num tema também pessoal para mim em 2014 com os meus estudantes de jornalismo a gente começou um trabalho de melhoria sistemática dentro da wikipédia que hoje eu tenho tentado ressignificar como a busca de uma definição para um sujeito coletivo para entender quais eram os elementos que traziam a minha família para dentro desse espaço mas também entender esse fenômeno mais geral que foi essa violência no caso brasileiro entre 64 e 85 e eu encontrei em 2014 e realmente foi nisso que eu entrei dentro da wikipédia meu segundo artigo na wikipédia é a lista de mortos e desaparecidos na ditadura civil militar brasileira há 10 anos atrás eu realmente naquele momento não sabia nem um pouco o que era a wikipédia eu não tinha nenhuma perspectiva sobre esse projeto e hoje eu vou falar um pouco dele um pouco desse ecossistema e a função dele para aquilo que eu me dispus a fazer nesse momento mas também vou falar de dois outros projetos que para mim são bem importantes hoje em dia que são Wikidata Wikimedia Commons que fazem parte desse conjunto de projetos do conhecimento livre da wikipédia e finalmente em 2014 eu comecei a empreender e eu documentei aqui nesse arquivo nesse artigo com alguns dos meus alunos esse trabalho que foi durante alguns anos eu transferi por um acesso que me foi dado inicial pela Comissão Nacional da Verdade que era o grupo de investigação sobre as violências em nome do Estado durante a ditadura militar brasileira para cada um dos meus estudantes o trabalho de recontar a história de uma pessoa que tinha sido morta e desaparecida durante a ditadura militar brasileira para dentro da Wikipédia e todos esses artigos e 400 e outros artigos foram produzidos portanto individualmente por uma pessoa que estava comigo nesse processo dentro dessa atividade educacional como a construção de um enorme memorial coletivo vivo e muitas das informações se não todas as informações em alguns casos nos vieram de relatos que eram feitos por familiares dessas pessoas que foram mortas e desaparecidas no contexto das investigações sobre os crimes e direitos humanos em 2014 então foi um processo de encontrar a estrutura institucional por meio da Comissão Nacional da Verdade que hoje tem os seus arquivos sob a custódia do Arquivo Nacional do Brasil uma atividade de adoção cívica para a construção de um memorial hoje de conhecimento aberto sobre o que foi a experiência individual desse tipo de violação de direitos humanos no caso brasileiro além disso a gente também e aí é um trabalho um pouco mais técnico um pouco mais recente com um colaborador muito querido que é o Eder nós começamos a criar todo um sistema para que essa informação não se perdesse para garantir que as pessoas que buscassem informação sobre as pessoas que sofreram violência do Estado tivessem acesso a essa informação independentemente do Estado independentemente de ter que passar pelo governo para chegar a essa informação no sentido de criar integralidade a essa informação e nós começamos portanto a criar não apenas os artigos individuais mas começamos a reunir dentro da Wikipédia por meio desse outro projeto que é uma base de dados colaborativa chamada Wikidata as informações que muitas vezes vinham de bases de dados e arquivos heterogêneos sobre essas pessoas então a Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos que era uma investigação do Estado um centro de documentação de familiares institutos de jornalismo a Comissão da Verdade cada uma delas tinha informação essas informações às vezes não se batiam e a gente começou um trabalho de criar dentro do Wikidata e depois dentro da Wikipédia para aumentar a sua visibilidade uma forma de fazer com que essas informações estivessem completas corretas e consistentes e talvez hoje provavelmente hoje a melhor base de dados sobre mortos e desaparecidos políticos no Brasil seja o Wikidata porque foi um trabalho onde a gente realmente tentou trazer principalmente quatro bases que tinham sido feitas por metodologias distintas para dentro de uma única base que era o Wikidata e algo que chama atenção e é isso que eu estou mostrando aqui é primeiro que essas bases tinham um número distinto sobre mortos e desaparecidos que vão enfim a experiência brasileira de 338 para 430 mas também não tinham os mesmos casos e essa informação essa lógica da informação sobre o que são os crimes modifica totalmente essa memória porque algumas pessoas estão ou não estão consideradas dentro de algumas bases dentro de algumas investigações do Estado e a gente trouxe a gente conseguiu mapear essa informação a gente começou também um trabalho isso já está feito nós fizemos um trabalho de validação da informação muitas vezes em que alguns dos meus estudantes ou pessoas voluntárias iam caso a caso verificar por exemplo qual era a idade da pessoa em que local se sabe que ela foi morta se a gente tem acesso ou não por exemplo a carteira de identidade para saber quem são os pais onde nasceu para que a gente consiga estabelecer uma informação que seja consistente e isso foi um trabalho feito de novo dentro das bases colaborativas da Wikimedia nesse sentido de criação de um memorial para essas pessoas de uma informação correta agora eu vou contar dois projetos em andamento esse que eu acabei de apresentar são os projetos já executados agora enfim são um trabalho de 10 anos atualmente a gente está muito interessado isso de novo eu cito aqui o Eder que me ajudou até nesses slides a entender não apenas agora a individualidade das pessoas mortas e desaparecidas mas também encontrar aquilo que as colocou em conjunto ou formar um conjunto que é o conjunto das pessoas que sofreram essa violência do estado então por meio do Wikidata e isso não é algo que exista nos arquivos a gente consegue começar a cruzar os dados identificar por exemplo o gênero a gente consegue também identificar qual era a organização de qual essa pessoa fazia parte quais são as organizações que mais foram atingidas pelo estado no caso aqui o partido comunista brasileiro e a vanguarda popular revolucionária a gente consegue identificar onde as pessoas nasceram e nem todas nasceram no Brasil e nós conseguimos daí ver aonde elas morreram ou desapareceram o que também nos remete às articulações entre os diferentes estados da América do Sul na violência contra as pessoas que resistiram à ditadura em nome da democracia a gente consegue também ver em que ano elas morreram ou mais morreram que aqui tem esse período 1968 1974 onde você tem um pico e isso nos permite também entender o papel do estado nesse momento e especificar um pouco melhor enfim vou pular um pouco um elemento que também foi dito acho que pelo Guilherme que é a idade das pessoas aqui a gente está falando de algumas pessoas que foram mortas que tinham menos de 20 anos 15 anos pessoas que estão numa faixa de idade muito jovem então que vão geralmente entre 20 a 35 anos e esse é um dado que também começa a nos mostrar quem que é essa pessoa que lutou contra o estado ou seja quem que eram essas pessoas que realmente buscaram a construção direta e corajosa de uma outra forma de vida também aqui um gráfico um pouco mais complexo que é tentar conectar essas pessoas umas com as outras porque essa informação não existe então hoje a gente sabe que algumas pessoas se conheceram porque atuaram juntas dentro de uma organização e não de outra que daí tinha alguns pontos que eram os principais contatos das pessoas e que provavelmente talvez as famílias consigam ter algum elemento arquivo vivo sobre pessoas sobre as quais nós sabemos muito pouco porque algumas dessas pessoas que foram mortas e desaparecidas geralmente pessoas camponesas você não tem informação você geralmente vai ter mais informação daquelas pessoas que eram estudantes também chama atenção aqui isso é um trabalho também em andamento que é um trabalho em que nós estamos tentando identificar o que que está retratado em lotes de imagens que o arquivo nacional tem disponibilizado para a wiki de imagens que foram censuradas pelo governo militar nos anos 64 a 85 e portanto não se sabe nada sobre elas não se sabe quem foi o fotógrafo não se sabe o que que elas representavam e a gente começou um trabalho que é um trabalho de identificação de elementos em cada uma dessas imagens e pouco a pouco por exemplo nesse caso a gente consegue identificar o que que está acontecendo na cena e nesse trabalho aqui a gente identificou a data a gente identificou o que que estava acontecendo naquele momento e a gente consegue recuperar um elemento muito específico dentro desse objeto que começa a contar uma história que não existe essa sexta-feira sangrenta ela praticamente não tem história porque ela foi censurada e muito pouco hoje existe da investigação sobre a pesquisa do que foi esse momento e a gente também começa aqui um gráfico a identificar como é que o jornalismo coloca quais são os elementos de uma memória visual mais comum daquilo que foi a ditadura ou seja não apenas aquilo que é retratado mas como é retratado e que você tem por exemplo muita muita imagem da violência ou imagens censuradas durante a ditadura que representam homens e automóveis enfim qual que era a imagem qual que era o método de representar do jornalismo naquele momento sobre aquilo que é esse período histórico e enfim desculpa ter apresentado um pouco corrido eu quis garantir que eu conseguisse colocar o tempo mas eu deixei aqui o meu contato esse é um projeto que para mim enfim de obviamente muitos anos são 10 anos lidando com esses dados mas agradeço aqui também a oportunidade de falar sobre ele Obrigada João desculpa temos então que ir encerrando esse evento o que João estava mostrando um pouco o que queríamos trabalhar nessa nesse diálogo nessa nessa palestra que tem a ver com o trabalho da memória não somente aquilo que falamos ao começo do evento que não é somente aquilo que acontece na internet mas também essas outras outras redes outras práticas com outras memórias com isso que falava a Celina que ela ia para um para um local apresentar a sua peça também estou achando que esse pode ser também relacionado com documentos da mamãe dela que tinha essa informação na escola na faculdade temos o livro temos as cartas temos tudo isso da mãe da Celina e também então nessa nessa nova edição dos arquivos em vigília queremos convidar vocês também na terça que vem o que podemos fazer na Wikimedia Commons o que podemos fazer de livre acesso na Wikimedia Commons e além disso também pode ser imagens dos nossos próprios arquivos onde fica qual arquivo temos também outras possibilidades de coisas que a gente pode criar que podemos fazer nesses espaços de memória e também vamos ter outra atividade que tem a ver com que esses documentos não fiquem somente na Wikimedia Commons mas também como o João falava que também possamos usar esses documentos em outros projetos da Wikimedia vamos ter outra atividade que vai ser presencial que tem a ver com a biografia de pessoas desaparecidas João o teu trabalho foi incrível acho que um bom exemplo porque é o que vamos começar a trabalhar com diferentes equipes da UNLP de Wikimedistas vamos começar com esse trabalho que você já fez que eu acho que é incrível eu não tenho nenhuma mais outra coisa para dizer mas eu acho que a Angie também tem que dizer algo eu acho que você já falou tudo estou muito contente que essas três pessoas que viram aqui para falar dos seus trabalhos de arquivo de memória de um arquivo per se mas também o trabalho do movimento Wikimédia o que João já falou e também a experiência de Celina de ter vivido experimentado o processo de como os seus pais foram aprendidos então foi muito interessante como as três experiências foram relacionadas entre si então como você falou na semana que vem vamos ter também então como vamos trabalhar com documentos na Wikimedia Commons mas também está essa possibilidade de trabalhar com Wikipédia para adicionar imagens biografias para os diferentes artigos que já estão criados também um dos projetos que já mencionou o João o Wikidata mas se vocês virem na semana que vem vamos ver isso em detalhe e eu acho que também podemos pensar numa possibilidade concreta de fazer uma criação de artigos por exemplo podemos adicionar imagens atuais pode ser imagens de edifícios mas também pode ser do do chão lá em La Plata a Júlia contou que que lá em La Plata temos também no chão temos ladrilhos de cerâmica com os nomes de algumas pessoas desaparecidas e mortas também acontece exatamente o mesmo em Córdoba então a gente gostaria de fazer algum tipo de atividade presencial mas também eu acho que podemos pensar em diferentes arquivos que a gente possa encontrar sei lá nos nossos bairros ou sei lá algum tipo de ação concreta que 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 podam ver para para adicionar algum arquivo e se alguém quiser se vir para a atividade da semana que vem estaria muito legal o que a gente quer fazer é que essas imagens sejam de acesso ao livro que que podam ser imagens que podam ser utilizadas por qualquer pessoa e porque são de livre acesso não é basicamente isso é um jeito de democratizar o acesso para esses arquivos que tem a ver com diferentes documentos por exemplo da Universidade de La Plata documento material audiovisual cartas não é somente material fotográfico imagens mas também outro tipo de documentação e o que queremos é tentar criar outros processos de memória como João estava falando antes como também Celina falou e conseguir essas memórias João acho que não foi muito tempo acho que foi muito importante mas eu gostaria de te escutar em algum outro momento temos muita informação que a gente tem escrito lá no chat se vocês quiserem a gente pode também enviar pelo e-mail pelo correio Celi você queria falar algo eu somente queria agradecer também a gente quer agradecer a todas as pessoas aqui presentes de diferentes locais que estiveram aqui por quase duas horas tomara que vocês tivessem desfrutado desse evento então até a texta então muito obrigada tives